A reunião para a reestruturação do Conselho Comunitário de Segurança será realizada de forma online. Edson Luiz Volteiro, integrante da comissão que reestrutura o Conselho, falou sobre como as pessoas e entidades poderão participar. Nós vamos fazer uma reunião online na próxima segunda-feira, dia 8, às 18h30. Então nós estamos convocando todas aquelas entidades que fazem parte do Conselho para que participem desta reunião. É importante a participação, por quê? Porque o Conselho só vai funcionar se tiver realmente a participação e a representatividade de todos os segmentos sociais aqui de nossa cidade de Pato Branco. A comissão destaca ainda que o momento é muito importante para a cidade, que tem várias bandeiras urgentes no campo da segurança pública. Entre elas e uma das principais está a construção de uma nova unidade prisional para Pato Branco, Esta é uma das principais bandeiras que deve ser tomada pelo Conselho, até porque já passou da hora da cadeia sair aqui do centro de Pato Branco. Nós, historicamente, na nossa cidade, no nosso município, não tem um histórico de grande violência, mas nós não podemos esperar para que se chegue a este nível para depois tomar uma providência. Nós temos que nos antecipar, ser preventivos e é isso que o Conselho quer neste aspecto. Além de outros aspectos que nós temos aqui para auxiliar as forças policiais de nossa cidade, do nosso município, atuando na questão de ajudar na resolução dos problemas comunitários. Nós temos que nos antecipar,